Esse 33 aqui, ele fala pra gente que tem um elevador que tem uma massa total de 1.600 quilos, né? E aí ele fala pra gente que o elevador tem um cabo de sustentação e ele tava descendo, então velocidade inicial é igual a 12 metros por segundo, e aí elevado ao repouso com uma aceleração constante numa distância de 42 metros. Vamos desenhar então, só pra gente ficar mais claro na cabeça. Tem um elevador aqui, tem o cabo de sustentação, e aí ele vai descendo aqui, e aí ele para aqui. E aí essa distância aqui que ele percorreu é o Δx. Pra facilitar a nossa vida, vamos dizer que pra baixo é positivo, tá? Poderia colocar pra cima positivo, dá na mesma, mas aqui acho que o jogo de sinal fica mais fácil. A gente vai trabalhar esse exercício de duas maneiras diferentes e depois juntar as duas. Primeiro a gente vai calcular a aceleração a qual tá submetido esse... Então vamos fazer primeiro a parte das forças aqui, que eu acho que você vai entender melhor. Vamos desenhar o diagrama de corpo livre aqui do meu elevador. Isso quer dizer que a gente vai colocar as forças nele. Esse aqui é o elevador, quais são as forças que tem nele? Essa aqui é a força peso, que é igual a massa do elevador vezes a gravidade. E eu tenho aqui pra cima a tração. Então essas são as duas forças que eu tenho. Nesse exercício de força, eles sempre são iguais, tá? Você sempre faz os mesmos passos. O primeiro passo é sempre desenhar o diagrama de forças. E aí o segundo é você escrever assim, ó. Somatório das forças, igual a massa vezes a aceleração. Vamos lembrar que essa aqui é a segunda lei de Newton, né? Então quais são as forças que eu tenho? Eu tenho o peso, menos a tração, porque a tração tá no outro lado. Poderia colocar mais, só que daí se não ia aparecer negativo depois. Vamos colocar menos, talvez seja mais fácil de entender. Igual a massa vezes a aceleração. O que eu escrevi? Segundo a lei de Newton aqui. Eu quero saber a tração, então vamos isolar ela. Ela vai ficar assim, ó. P menos M vezes A. O peso eu já sei qual que é, porque o peso é a massa vezes gravidade. Aí eu só preciso subtrair da massa vezes a aceleração. Então é isso. Tudo que eu tenho que fazer é isso daqui, né? Vou ter que encontrar a minha aceleração. Por quê? Porque a massa tem, gravidade eu tenho e a massa também tem. Então por isso que eu vou encontrar a aceleração e aí com ela eu encontro a tração. Bem simplesinho, né? Como que eu vou encontrar a aceleração? Ele me deu uma distância percorrida, uma velocidade, uma velocidade final. Velocidade final é zero, né? Porque ele fala que ele para. Então isso aqui, como eu não tenho tempo, ele não me dá o tempo, isso já me indica que eu vou ter que utilizar o torre de L. Mais 2A delta X. Aqui eu quero encontrar a aceleração. Vou isolar ela, V ao quadrado menos V zero ao quadrado igual a 2A, né? 2A delta X. E aí eu passo dividindo, vai ficar V ao quadrado menos V zero ao quadrado dividido por 2 delta X. Isso vai ser igual a aceleração. Então se eu quiser substituir ali, eu já posso. Ou posso jogar o A aqui e fazer toda a conta. Eu sei que vocês gostam de fazer conta, então eu vou colocar já o resultado aqui. Lembrando que o delta X nesse caso é o tanto que ele andou aqui, né? Que está em Y. Mas vocês entendem. Então qual que é a velocidade final? É zero. Qual que é a velocidade inicial? 12. E 2 vezes o delta X, que é 42 metros. Isso aqui vai me dar igual, fazendo a conta, a menos 1,71 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a minha aceleração. Agora é só eu jogar aqui, ó. Não vai ter nenhuma dificuldade maior do que essa aqui. Então vamos lá. Tração igual a M vezes G menos M vezes A, que vai ser igual a massa, que é 1.600, vezes a gravidade, que é 9,8. Por que senão ele ia ser positivo? Porque eu falei que para baixo era positivo. Poderia ter feito o contrário? Poderia, mas não o fiz. Dá na mesma. Vezes, né? A aceleração que a gente acabou de encontrar. Cuidado com os sinais. E aí você vai ter que essa tração aqui é 1,8 vezes 10 na 4 N. Só cuidado, que a gente sabe que essa tração é negativa, tá? Esse sinal ficou positivo porque aqui eu já indiquei que ele era para o outro lado. Então eu já sei que a tração é para o outro lado. Então a rigor, essa tração tradicional de menos aqui. Só ficou positivo esse aqui, porque a gente já disse que ele era negativo aqui.